Políticas públicas, horticultura, associativismo e cooperativismo foram temas abordados no quarto módulo do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural que ocorreu no Centro de Treinamento de Montenegro, CETAM. Os alunos do curso visitaram a CEASA, o mercado público de Porto Alegre e depois vieram conhecer o nosso estúdio do Rio Grande Rural. Os participantes visitaram os estúdios de rádio e televisão da TVE e FM Cultura utilizados pelo setor de comunicação da Emater para a elaboração de programas veiculados em todo o país. De acordo com o satélite que capta os sinais da gente, essa coisa toda. O objetivo foi proporcionar aos jovens o conhecimento sobre a história da comunicação pública e as etapas de produção até a exibição dos programas no rádio e na TV. O próximo módulo do curso acontece de 12 a 14 de novembro.